Olá, aqui é o Rangu. Nós somos uma cooperação multinacional especializada na indústria de catering e hospitalidade com mais de 50 anos de experiência. Para todas as suas necessidades restaurantes, no nosso canal há muitas soluções para você. Seguem-nos agora. De facto, há muitos elementos chineses no estilo japonês, não utilizar, mesmo em casa como decoração é também muito de qualidade ou utensílios alimentares da família Miyake. É também uma simples linha japonesa. O processo de produção é simples, pelo que o produto parece mais fresco, antiquado e elegante. Tirada da cerâmica em bruto de jingo desen, uma vez que é cerâmica em bruto natural, mesmo que seja cozida no mesmo lote, a cor pode variar em tonalidades. Encontramos-nos em Bozo. Qualquer cozinheiro que goste de comida gourmet e de belos utensílios não ficará sem conhecer os búsamis japoneses, principalmente bósama aqui importado. E há mais estilos por onde escolher. As séries de algas azuis e pintadas de azul produzidas pela Búzomi têm sido o coração de muitos cozinheiros. Vale a pena obter a série de algas azuis. A tigela maior é de 1400 ml, adequada para servir sopa e salada. A tigela de tamanho médio é de 500 ml. A sopa doce e o arroz são muito adequados. A boa louça de mesa doméstica pode ser assim. O rosto e a prática cochistem. Uma loja de olaria em bruto feita à mão. O preço é um pouco caro. A forma é simples, mas não o achará simples de usar e não escolherá alimentos. Os produtos feitos à mão, são mais antigos e requintados. A estética de vida íntima, trazem uma sensação diferente. O início do miau lembrou-o de não comprar impulsivamente. Afinal, comprar de volta para considerar o problema do armazenamento, tal como a louça de mesa colocada primeiro no carrinho de compras, depois de algum tempo ainda se assemelham ou se sentem muito necessário. E depois comprar não é demasiado tarde? Também é bem-vindo a deixar comentários sobre o que precisa de comprar. Miau primeiro para o ajudar a descobrir e poupar o seu tempo? Ou se encontrou com falsificações ou suspeitas de falsificações em compras passadas? Envie-me uma mensagem para me dizer. O miau será organizado e depois informá-lo-á para evitar pisar minas. Se você está interessado em nosso vídeo, lembre-se de me acompanhar. Ranggook é mais do que 4500 restaurantes. Nós vamos sempre surpreender vocês. Até a próxima!